Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a minha caixinha aqui, ó, da campanha 11 da Avon, bilhete informativo, não atingi minha meta, minha meta continua alta, 765, nem lembro quanto tempo tem que tá isso daqui, mas já tem bastante tempo. E aí, gente, já quero deixar avisado que aqui, gente, no link da descrição desse vídeo, tem o... agora que eu vi que tá desfocando... tem o link pra participar do grupo, tá? Vive um monte de gente me perguntando onde tá o link, gente, todos os links de rede social pra participar do grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp tá escrito Eudora, mas a gente fala sobre tudo lá, tá, gente? Tia Avon, Jequiti, eu não vendo Natura, mas tem as meninas que também trabalham com Natura lá, então elas sempre tão ajudando a tirar dúvida de tudo, né? Relacionada a essas marcas, apesar de ser Eudora, então fica à vontade aí pra poder participar, pra conseguir PDF, essas coisas que vocês vêm me pedindo aqui pelos comentários do vídeo. E também, gente, quero agradecer aí que já estamos aí com 4 mil inscritos, muito obrigada, como eu sempre digo pra vocês, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu não imaginava que tanta gente, assim, fosse se interessar, tanta gente fosse assistir, e aí você que tem sugestão de vídeo, ou que quer ver alguma coisa que você ainda não viu por aqui, que você acharia interessante, pode deixar aí nos comentários, que a gente grava assim que possível, tá? Ah, tem um link também, gente, pra quem quer máquina de cartão, quem ainda não tem máquina de cartão e quer trabalhar, tem uma oferta aí bem bacana, que você acessando com o link que eu deixei aqui, você ganha um desconto e paga apenas 58 reais e 80 centavos na sua máquina de cartão, e é sua, sem pagar mensalidade por ela, nem nada, tá? E aí, quem for pedir a máquina e tiver alguma dúvida, é só me chamar lá também lá no WhatsApp, que eu ajudo aí com qualquer dúvida que vocês tenham sobre a máquina, porque eu tenho essa máquina, e é bem tranquilo trabalhar com ela. Vamos lá ver o que que veio, a caixinha é pequena, tá? Mas tem bastante coisinha, porque é coisa pequena mesmo, eu só abri aqui pra facilitar, não conferi nada ainda, tá, gente? Veio essa cinta, não vou abrir, gente, porque é pedido de cliente. É faixa Celebrity, é aquelas cintas que é só pra cintura, sabe como é que é? Não tem, infelizmente não tem como abrir, porque eu não pedi a cliente. Ah, não, acho que dá pra, ah, dá pra abrir sem danificar. Então, gente, daqui a pouco eu vou abrir, eu pensei que era nesse papelzinho aqui, quando é nesse papelzinho a gente rasga e não dá, mas aqui, ó, dá pra abrir. Então, eu vou abrir aqui depois pra mostrar, porque eu não tinha nem perguntado a cliente se eu poderia mostrar aqui no vídeo. É, tem um kit desse daqui, o outro deve tá por aí, que é um, esse aqui é o creme facial, né, matificante, e tem um outro que é, oh, peraí, é creme. Eu acho que veio errado, gente, porque eu lembro que era o sabonete mais o esfoliante. E aqui tá escrito que é creme facial matificante, eu vou ver, então. Esse kit aqui, de livrinhos, dois, da Disney, de atividades, e esse aqui é de historinha. Eu pedi dois apontadores, gente, porque eu tô tentando comprar desse apontador aqui da, da Eudora, e eu não estou conseguindo, tá, tô com muita dificuldade de encontrar dele. Então, tinha uma promoção bacana aí, que a gente ganhava um mega desconto, as clientes não quiseram aproveitar, eu aproveitei e pedi dois, que é pra atender as clientes aí que estão precisando. É, veio esse saquinho aqui, vou ter que dar um pause pra abrir, acho que todas as makes vêm aqui dentro, gente. Enquanto isso, vou mostrar as outras coisas. Ó, o gel de limpeza, é, gente, acho que foi isso mesmo que veio de errado. Botaram um, no lugar do esfoliante, botaram esse gel de limpeza aqui, matificante, só que a cliente só comprou esse kit porque ela queria justamente o gel de, o gel esfoliante. Ai, meu Deus, só Jesus, agora eu não sei nem como é que eu vou fazer. Que era um kitzinho, né, vinha os dois, tinha uma promoção lá na revista. Veio esse spray corporal, pedido de cliente. É, eu pedi um kit que tava lá que vinha aí essa colônia nova aqui masculina, que é V-Victory. Vou abrir também pra mostrar. Vinha um Harry Flores, eu achei que fosse maior a caixa, que é o lançamento, eu tava doida por ele. E aí você compra nele de dois, você ganhava as amostras e ainda ganhava um Luisa Brunet, que no caso é esse aqui, ó, que veio. É o tradicional. Veio esses cremes aqui, a colade, é o noite, se eu não me engano são três, ó. Um noite, dois noites, um dia. Ó, três noites, um dia. E esse aqui acho que é colar de noite também. E uma colar de noite. Esse aqui, ou seja, é dois dias, três noites e uma colar de noite. Esse aqui também é dia. Tudo pedido de cliente. Esse aqui é o esfoli... Esse é o hidratante. E o esfoliante, também pedido de cliente. Esse aqui pelo menos bem certinho. Dois sabonetes desses, esfoliantes pro rosto. Tudo pedido de cliente. Aqui as amostras, né, que você compra no vinho, um do Hari. Hari Flore. Nossa, me mandaram uma amostra do Fashion Attitude, nada a ver. Nossa, os pedidos, veio tudo trocado. Quando vem tudo, o que é... Ah, o Victory veio certinho. Sem o... O do Orquídea mesmo, nada. Esmalte, gente, eu pedi quatro. Mas só se veio no saquinho, mas... Aqui só tem um. Vamos ver a cor dele. É o novo, tá, gente? Aquele que seca em 60 segundos. É o vermelho bordô, gente. Ele me lembra muito a cor do Cabernet da... O Cabernet da Eudora, não parece? Achei ele bem bonito, assim, né? Quando eu vi na internet, né? As fotos do pessoal que já comprou. Porque aqui sempre demora mais a chegar. O pedido desse Renew aqui, dia, Renew Ultimate. Tava em promoção. E tem umas make aqui, gente, perdida. São lápis. Esse é um lápis de olho preto, daquele Cajal. Esse daqui é um Big Gel Paint. Aquele que eu já comentei com vocês que vende e glow água. Que é o antigo Mega Impact. E esse aqui eu acho que é o de sobrancelha, que é pedido de cliente. É isso mesmo, de sobrancelha. Aí aqui... Até ver se não tem nada perdido, não. É só as revistas mesmo, tá? Revista do revendedor. Vou dar um pausa aqui pra abrir os outros negócios ali e ver... Se eu acho o resto dos esmaltes também. Voltei aqui, gente, ó. Abri a cinta pra mostrar pra vocês o material dela, ó. Eu, particularmente, achei ela cara. Por quê? Ela custou 60 reais. 59,99. Ela tem isso aqui, ó. Esse fecho aqui. Só que, gente, eu vendo... Revendo lingerie de um rapaz que traz aqui pra mim, é por consignação. É porque eu não tenho. Assim que chegou, vendeu tudo nos primeiros dias. Mas quem me tem no WhatsApp e viu que eu postei lá nos meus estátuos? Ela vem com duas coisas pra poder regular. E aí eles vendem uma cinta que é desse mesmo material aqui. Só que dessa vez só veio na cor bege, né? E ela é calcinha. Então, ela vem a parte de baixo, né? Pra gente vestir. Ela não tem esse regulador aqui do meio, não. Mas, gente, é o mesmo material. E aí ela já vem com preço tabelado, né? A gente vende mais caro se quiser. Mas ela sai a 25 reais. Isso eu já tirando meus 30%, entendeu? E 25 reais é o preço já pro cliente final. Então, assim, 60 reais nessa daqui que é o mesmo material. Que eu tava até curiosa de ver isso. Se era o mesmo material. Porque eu não lembrava se era ou não. Porque eu sei que as que eu vendo é um material muito bom, né? Então, eu achei caro, assim, se for fazer essa comparação, né? Porque é o mesmo material dela. Eu só não tenho o mesmo como mostrar. Porque eu vendi e já entreguei pras meninas. E aí essa cliente, inclusive, que não tinha conseguido, né? Da outra vez, ela pediu. Não quer esperar. Porque o rapaz vem aqui cada dois meses, no caso. Esse cara que traz pra mim, sabe? Como é kit montado. Eu nunca sei se vai vir mesmo. Eu não tenho certeza se vai vir a cinta. E ela precisava logo. Aí pediu. Então, assim, achei caro, né? Assim, considerando isso. Não sei se na cidade vocês têm lugar que vende assim, né? Aqui, ó. Abriu a colônia. V de Victoria. Vitória. Olha, é bonita. Tem um formato de V aqui na frente. Gente, eu não experimentei ainda. Mas eu vi. O pessoal falou super bem. E, na verdade, assim. Eu comprei porque tava um kit muito em conta pra gente. Representante. Quem representa, a gente viu. E tá lá naquela revistinha nossa. Tá uma promoção muito bacana. Eu comprei mais pelo Orquídea, né? Olha como é que ele é. Então, vai ficar aqui pra vender, né? O dia dos pais. Quer dizer, se meu esposo gostar, ele acaba ficando. E esse aqui é o Hari. Hari Flores. É em inglês, né? Chique o nome dele. Olha que lindo. Aí eu fiquei apaixonada. Só que eu achava que fosse um pouquinho maior o vídeo. Eu sei que é só 50ml, tá, gente? Vem escrito na embalagem, sugereitinho. Mas eu esperava que fosse uma embalagem maior. Mas eu tô apaixonada. Achei muito linda. É um perfume, assim, bem floral. Do jeito que eu gosto. Que eu sou apaixonada. E, com certeza, eu vou usar pra caramba. Aí, aqui, ó. Dentro dessa sacolinha. Eu deixei a sacolinha aberta pra gente ver. Veio quatro máscaras. Essa daqui. Essa daqui é aquela rosinha. Vai sair, inclusive, de linha, né? Porque vai mudar. Eu acho que vai continuar a mesma fórmula. Ou vai ficar melhor. Só que vai mudar a embalagem. Achei que as embalagens novas, inclusive, vai estar bem mais bonitas. Eu vi no vídeo aí do blog da Mendes Nerd. A revista nova. Essas quatro aqui é pedido de cliente. Veio um batom desse ultracolo. Que é um batom muito antigo da Havan. Que voltou aí, né? Pro catálogo. Esse aqui é na cor café. Pedido de cliente. Ah, abriu o apontador, tá, gente? Pra mostrar pra vocês. Olhando assim, gente. Ele me parece o mesmo da Eudora. Inclusive, vem, ó, a paletinha aqui, ó, no canto. Que é pra limpar. Esse negocinho aqui pra eu poder abrir. Tá vendo? Não sei a questão de qualidade, de durabilidade. Se cega rápido. Essas coisas assim, não vou saber porque eu nunca tinha usado. Eu só tenho um da Havan. Que eu tenho, assim, tipo, mais de cinco anos. E tá aí rendendo, durando a vida toda. Então, não tem nem por que eu comprar outro, né? Mas aí, vamos ver. Agora, esse daqui. Porque, se eu não me engano, ele é o mesmo preço da Havan. Ah, eu tô com medo de quebrar. E é os dois, tá? Lápis normal e lápis jumbo. Aí, vamos ver quando eu entregar cliente aí, né? Aí, que os outros esmaltes, né? Eu peguei quatro por conta da promoção. Esse é o Viva Pink. O outro era o... O Bordô. Vermelho Bordô. Ó, o Pink. Eu tô achando, gente, que alguma dessas cores são cores antigas que tinha. No antigo esmalte que era assim, né? Só que ele não secava em 60 segundos. Por quê? Eu lembro que eu tinha um esmalte desse aqui, que o nome era igualzinho. Era Viva Pink. Era um tom, assim, muito bonito. Eu era apaixonada. Logo assim que a Havan lançou esses esmaltes, assim, desse formato aqui, tá? Nesse grandão, assim. Esse aqui é o roxo ametista. Ó, ele parece um pouco com pink, né? Mas um do lado do outro a gente vê que não tem nada. E por último... Não lembro qual, gente. Eu acho que eu vou comprar todas as cores desses esmaltes, que eu tô apaixonada. É o Vermelho Royal. Que é um vermelho bem bonitão. Inclusive, quando a gente vai pesquisar fotos desse... Principalmente desse aqui, desse Viva Pink. A gente consegue encontrar dos antigos também, gente. Ó, os batões é o Mutramate Uva. Esse aqui é o qual, Jesus? Orquídea. Quando eu pôr em cima, desfoca. E... Sem o... Outramate Vinho. Vinho, uva e orquídea. Quase na mesma tonalidade. Tudo pedido de cliente, ó. E foi só... Acabou. Foi só isso mesmo. Os pedidos, gente. Foi isso, gente. O vídeo de hoje. Beijão e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.